Buxinho, 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 que abuso, né Enan? Que abuso, né? Carninha, buxinho, carninha. Você é carninha, Enan? Quer dizer que eu sou eslã. Tu pegou a energia daqui? Não. Foi bem ideia. Hã? Foi bem ideia. Então, eu vou perguntar a Ender lá na casa dele. E Ender vai. Vai agora. Não, não. Vou lá na casa. Hã? Não vou lá na casa. Você não gosta não. Hã? O irmão dele não gosta não, tio dele não gosta não. O irmão dele não... O irmão dele não mostra não? Não, mostra não. Agora tem um dói. Agora eu tenho um dói. Agora ele vai ver que eu tenho um dói. e aí tá vendo mãe. Deixa ele chegar. Deixa ele esfriar agora. Ander? Ander. Eio. Tenho achado um nó. Eio. Aquele que ia roubar o celular. E aí